Em todas as fontes chaveadas, se faz necessário controlar a corrente que circula no primário do transformador Chopper. Se você quiser saber como isso acontece na fonte chaveada e quem é responsável por este controle, continue a assistir este vídeo comigo. Roda a vinheta! A aula de hoje é sobre a corrente que circula no enrolamento primário do transformador Chopper. Essa corrente é muito importante para duas coisas. Primeiro, monitorar exatamente o que acontece no primário da fonte em relação à corrente. E também em relação à corrente do secundário, porque se houver uma avaliação lá na corrente do secundário, vai refletir a corrente do enrolamento primário. Então, como a corrente do enrolamento primário é a corrente mais importante que nós temos no conversor DC-DC, porque é a partir dela que vai haver a indução, então é necessário manter essa corrente dentro do valor pré-estabelecido pelo projetista. E essa manutenção é feita exclusivamente por um circuito. E o circuito é muito simples, porque trata-se apenas de uma amostra que é retirada de um fusistor, que funciona como um chante, e devolvida ao circuito integrado. Perceba que esse circuito que faz o controle dessa corrente, ele tanto vai proteger o circuito integrado, que pulsa, que na realidade é o oscilador PWM, que pulsa o elemento chaveador, que é o morcete da fonte, como também vai monitorar essa corrente primária. Portanto, o circuito que agora nós vamos estudar é um circuito deveras importante para o funcionamento da fonte chaveada. Antes de iniciar a nossa aula, eu queria dar um recadinho rapidinho a você que já é membro do nosso clube de canais. Independente da categoria que você escolheu, você tem direito a um e-book grátis, o meu mais novo e-book. E como é que você recebe esse e-book? Simplesmente você acessando o nosso e-mail. Aqui na descrição do vídeo tem o endereço do nosso e-mail. Então você, através desse e-mail, você solicita esse e-book e aí eu envio para você. Porque vários dos que entraram no nosso clube de membros ainda não solicitaram esse e-book. Mas é, é só é simples. É só você acessar o e-mail e fazer o requerimento. Desejo receber o meu e-book grátis. Fechou? Tranquilo. Então, sim, vamos seguir em frente agora. Voltando à nossa aula, a análise do circuito sensor de corrente será feita no circuito convençor DC-DC de uma TV Toshiba. Então, nós vamos trabalhar com os elementos principais desse circuito convençor DC-DC, que são o oscilador PWM, o chopper, o elemento chaveador, que é o nosso MOSFET, e o mais importante, que são os fusistores, ou o fusistor, que vai funcionar como chante, transformando a corrente que passa por ele em um nível de tensão, que vai ser enviado para o circuito integrado. Por falar em circuito integrado, o circuito integrado será o LD5537. Então, é esse circuito que nós vamos tomar como base para poder analisar como ele, através do circuito sensor de corrente, consegue controlar a corrente que circula no enrolamento primário do transformador Chopper. E para você entender com mais profundidade essa análise de circuito, eu vou desenhar aqui na lousa um diagrama em bloco, praticamente, do circuito convençor DC-DC, dentro dessa TV Toshiba, para que você consiga acompanhar o raciocínio de funcionamento dessa etapa, para poder você entender com profundidade, como é que essa corrente, ela é mantida estável, e o mais importante, caso essa corrente, ela perca o controle, a proteção OCP, ela entre em atuação. Portanto, continua assistindo esse vídeo comigo, que agora eu vou desenhar aqui o diagrama em bloco desse circuito. O que você precisa do circuito? Legenda Adriana Zanotto 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 E se você quiser ajudar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto